Bitbull foi o melhor em campo na vitória por 5x2. O time parece que está querendo engrenar depois de um início assustador para o lado negativo. Hoje temos sequências, temos FA Cup, temos a Champions League, o duelo dificílimo contra o Sporting lá em Portugal. Teremos jogos mais adiantados contra West Ham, Nova Hampton, Nodgan Forest e já voltamos na sequência para encarar o Sporting no One Field. E também, cara, tem muita coisa maneira, eliminatórias da Copa, tem mais Premier e tem o Standard Liege, o maior carrasco do Pitbull na carreira. Já estamos aqui no estádio José Alvalade para encarar o Sporting, terceira rodada da Champions. Temos que vencer, mas de qualquer maneira a gente perdeu na estreia, já deu uma complicada. Se está curtindo a série, você está ligado, é voadora no like, já se inscreve, ativa o sininho e siga lá no Instagram, no Geração Gamer 2 e 3, meus outros canais do YouTube. E vire membro agora mesmo e já tenha acesso antecipado aos novos episódios, inclusive nesse momento, já está disponível o próximo depois desse. Primeiro ataque é do time da casa, dá uma ligada nessa jogada. Tem tabela ali, vai cheio... Ih, mano! Já começou, né, pai? Já começou a nossa defesa a entregar. Não tem jeito, é a pior defesa do futebol europeu. E se pá, aí uma das piores da série, do campeonato de seja sul-americano, seja asiático também, chinês e asiático, de qualquer continente, mano. Na boa, até da Oceania lá com a Austrália, Nova Zelândia, essa defesa entrega a paçoca para todo mundo. Tem bola, Liverpool no ataque, pitzeira, pediu, dominou, achou espaço, meteu, salta lá dentro! Pitbull enraivado! É gol do Liverpool! Gol de Pitbull enraivado! Já na sequência de saída de bola, a gente não perde tempo, meu irmão. Gol do Liverpool! É desse jeito, Clebão! Olha aí, olha aí o Pitbull, Clebão! Bola na rede, molecada, já empatamos! Mais jogada, pitzeira, tentou espaço, olhou pra lá, olhou pra cá, deu o tapa, hein? Papo reto, mano! Capricha nessa que o pai tá chegando! Pitzeira domina e tem fada, vantagem, pai! Eu já ia puxar pro lado pra soltar a bicuda! Ó, o Pitbull, mano! Ó, o Pitbull encarando o loirinho ali! Ah, que isso! Arnold na cobrança, preparou, bateu o goleiro! Quase deu rebote no pé do Pitzeira! Vamos lá, enraivado! Chega de ladinho daquele jeitinho, botou na frente, soltou a pedrada! A bola explode no travessão, quica na linha e não entra! Foi jogada! Aí Arnold com o Pitzeira! Já vamos meter marcha! Vai que vai, Pitbull! Pra quem curte a série do Geração Gamer 3 com o Cristiano Ronaldo Júnior, o filho do Robozão! Ele tá jogando no esporte, hein? Provavelmente a gente tá encarando o moleque! Não sei se ele tá como titular ali no ataque do esporte, hein? Tem uns caras bons de bola! E quase metemos essa bola na rede! Outro lance! Vem que vem, Pitbull! De primeira explode na defesa, é escanteio pra gente! Tá fechando essa bola aí, irmão! Vai lá, Arnold! Bate como se fosse aquela cobrança! A senhora, a danadinha, bota lá dentro, é gol! Gol do Liverpool de Pitbull! Ele vira, ele vira, vira, virou! Bota na rede! Gol do Liverpool! É isso, meu irmão! Não tem pra ninguém! O Pitzeira, ele resolve, ele carrega esse time nas costas! Mete o segundo! Capitão da temporada é também o artilheiro! Isso já é rotina na carreira dele! Mais uma jogada, primeiro tempo acabando! Olha o Arnold, se pá, ele cruza! Mas não é desse jeito não, né? Me ajuda aí, Arnold! Tem mais Liverpool! Os Reds vão que vão! Bola enfiada pro Pitzeira! Já bati de primeira! Bota o goleiro pra trampar ali! Quase, quase o zagueiro faz pênalti em cima do Pit, ó! Tá ligado? E também o nosso retrospecto, hein, mano! São quatro últimos pênaltis com três convertidos! Ele que é tido como o pior cobrador de pênaltis dos personagens do Geração Gamer! Ele tá melhorando! E aí tem cobrança curtinha! Ou será que não? Ou será que não? Ele mete ela na área! Mandou lá na segunda trave! Pitzeira encosta! Vamos lá, moleque! Vai lá, enraivador! Trezento! Ai, não, véi! Aí eu desenhei o lance pra ele! Mais uma bola! O Elliott passou! O Pit mandou! Ih, que bola do Pitzeira! Goleiro salva mais um! Tá carregando o Sporting também esse goleiro, hein! Mas agora, visão de jogo! Pitbull tá enraivado até nos passes, molecada! Ele tá danadinho! Mais Liverpool! Mais bola! Mais Pit chegando! Olhando! Tocando pro meio! Oh, assistente! É o do enraivador! É gol do Ryan Vitor! Gol do Liverpool! Gol do Liverpool! Um passe de maestria de El Pitbull! Vai acabar o jogo, rapaziada! Juizão já olha ali no cronômetro! Fim de papo! Com um show de Pitbull! Duas assistências! Aliás, uma assistência e dois gols! Um gol aí do Ryan Vitor! A gente fatura uma virada e somamos seis pontos agora! Pra ser mais preciso, dá uma ligada como tem esse grupo! Completamente disputado! Agora estamos em segundo! Standard Liege! O nosso maior carrasco da série! Tá em primeiro pelo confronto direto! Como o foco dessa temporada é vencer a Champions! Olha só! Vencemos o West Ham aí na Premier! O Wolverhampton a gente perdeu por 1x0! Ganhamos do Nottingham! E agora? Estamos na quinta posição com 16! O Chelsea e o City estão na disputa do título 21! Mas dá pra gente chegar! Lembrando que os jogos mais principais aí com os primeiros colocados a gente joga! Tipo o Chelsea e o City, né? O Nottingham Forest daqui a pouco vai cair! E lá, rapaziada! É o que eu falei, ó! Dá uma ligada! Cristiano Ronaldo Jr. Tá no time titular aí pra esse jogo da volta no Anfield! Tá o Pedro Gonçalves e também o Fatahou e Sarraco no ataque do Sporting! Vamos lá então, hein? Tem bola rolando! O duelo CR7 versus Pitbull CR7 Jr. Moleque tá jogando ali na ponta, ó! Lá na outra ponta! Vamos ver se a gente recebe essa bola! Aí, ó! Já vem ele! Cristianinho versus Robozão, Pitbullzão! E vem bola lançada! Já vamos que vamos! Tentar jogar muito nessa parada! Cruzamento passa direto! É só tiro de meta! Cara, deram uma 24 pro Robozinho, mané! Ele tinha que estar com uma 7! Vem bola! Vamos lá no esquema! Olha o Ryan Vitor! Que isso! Eu achei que ele ia apanhar da bola, mas ele conseguiu acertar espaço! Pitzeira! Pediu na frente! Preparou! Olhou! Tem marcação no esquema! Ele protege! Ele toca! Não perde essa! Vamos lá pra linha de fundo! Deu o drible! Tenta mais um! Caiu! Não foi nada! Se levanta Pitzeira! Bicão pra frente do goleiro! Jogada com Cristiano Ronaldo Jr. Trouxe pra dentro da área! Deu a finta! Que lance, hein, mano! Que bola ele meteu! Recebeu de volta! Bateu pro gol! E ela tinha endereço! É que deu desvio ali no goleiro! Os dois estão tentando, ó! Robozinho na cobrança do escanteio! Meteu ela curta! Vamos, 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 time! Lançamento pro Ryan Vitor! Vai deixar ela pro Pit! Não! O zagueiro corta antes! Mas a sobra é toda do Liverpool! Aí Pitou em raivado! Vem pra dentro! Fintou! Levou pra linha de fundo! Que lance do Pit! Vai pintar o gol! Vai! E o goleiro fica com ela! Robozinho de novo! Grande jogada pro Pedro Gonçalves! Bota o nosso goleiro pra pegar! E tem bola! Ryan Vitor! Aí o Liverpool começa de novo! Já tá no desespero! Em casa a gente não pode deixar escapar essa vitória mais de jeito nenhum! Tem lançamento ali pra ninguém! Bola pra zaga deles! Vai acabar esse jogo! Esse duelo aí contra o Robozinho! Tava até maneiro! Mas não saiu do 0x0, ó! Bola na frente! Pitzeira tenta na disputa! E a gente venceu o primeiro jogo dele! Mas agora no field ficou no 0x0! No agregado ali, então, o Pitbull levou a melhor pra cima do Cristianinho! E se você não conhece o Geração Gamer 3, conheça agora pra continuar assistindo aí a trajetória, a carreira do Cristiano Ronaldo Júnior lá no EA FC 24! Aí com o empate a gente segue na segunda posição e temos confronto direto! Ainda dá pra gente buscar a liderança, mas também estamos ameaçados de ser eliminados como fomos no ano passado! E dá uma esquenta, hein! Goleamos o Newcastle na Premier! Jogamos eliminatórias da Copa 2x0 no Equador, 1x0 no Paraguai! Batemos o Arsenal e empatamos com o United na Premier! Agora vamos encarar o Standard Liege na penúltima rodada da fase de grupos da Champions! E o time na Premier caiu pra quinta posição, 23 pontos mais cara! O City já disparou! Vamos lá então, rapaziada! Tem bola rolando pra cima do Standard Liege! Quinta rodada aí da Champions League! Já tem falta aí pro Liverpool! A tentativa do Pitbull era um voleio ou uma meia bicicleta! Só que o zagueirão ali do Standard estava ligado! É hora da gente apagar esse fantasma! Esse time que nos tirou o título da Europa League! E que já venceu a primeira rodada aqui da Champions! Olha o Pitzeira! Passou bonito! Bonito demais! Tocou pra trás! Mas não tinha! Tinha um pé ali do zagueiro antes! Tem jogada do Standard! Olha só os caras! Tá belando, chegando! A nossa defesa tá bem postada! Ou não tá? Não tá! Não tá, mano! Como que esse time toma tanto gol assim? Dá uma ligada, ó! O cara tropeçou no atacante deles, mano! Ah, é ridículo! E tinha um dois, né? Tinha um Van Dijk ainda na sobra! Vai lá Pitbull enraivado! Vai lá Pitbull enraivado! Vamos ver qual é a parada! Tem um toque ali! Foi pra finta! O Pitzeira tá esperando! Capricha essa! Vamos bater pro gol! Ele fez o giro! Ele tentou! Olhou! Cavou na moral! Vem outra bola pra Pitbull! Na rede! Pitbull enraivado! É gol do Liverpool! Gol de Pitbull! Enraivado! Aí! Dá um empate, mano! Moleque busca sempre! Gol do Liverpool! Isso aí a gente não pode reclamar, né? O Pitbull sempre marca gol contra o Standard Liège! O problema é a nossa defesa que toma mais do que os gols que a gente marca! E por isso a gente acaba perdendo! Mas tamo no jogo, véi! Hoje não! Hoje não, papai! E tem mais um lance! Tem mais uma jogadinha bonitinha daquele jeitinho! Pitzeira correu, correu, correu! E não deixou ela sair! E vem! E vem que vem! Pra cima deles! Fintou! Deixou na saudade! Bola ainda respingou! Voltou pro Pitzeira! Vai bater pro gol! Não consegue achar espaço! A gente tenta! A tabela acontece! Vai rolando o lance! Pitzeira tá livre! Vamos correr pra área! Quem sabe o cruzamento! Arnold prefere não! O time vai tentando! Vai trabalhando! Buscando algum espaço! Bola pro Pit! Chamou, tabelou! Correu! O Ryan Vitor bate! Pitbull desarma! Essa bola não sai dos nossos pés! Vamos lá! Pitzeira! Tinha endereço, irmão! Tinha endereço! E temos escanteio! Temos o cara, hein? O Pitzeira na área! O Arnold manda pra ele! Subiu de cabeça! PITZEira! Todo Liverpool de Pitbull! Pitzeira! O cara, ele é fora de série! Todo Liverpool! Viramos, pai! Viramos! Viramos com dois do Pit! E como diz o garoto Neo, o garoto Neo, pra quem não sabe, é a minha voz fina! Tem o vovô Neo, que é uma voz de véio! E tem o garoto Neo, que é essa aqui! Ai, Pitbull, enraivado! Mete bola na rede! Que ridículo! Eu tenho vergonha alheia por isso! Aí o Pitzeira já dá aquela arrancada maneira, mete bola lá na frente! O treinador tava de olho na gente ali, moleque! Vamos correr! Tem cruzamento! Tem bola! Tem gol de cabeça de Ryan Vitor! Parece que dessa vez, irmão, esquece aquele fantasma chamado Standard Liege! Eu acho que dessa vez já era pra ele! Gol do Liverpool! O time não vai dar esse mole não, cara! Conseguimos a virada, Pitbull jogando muito, e agora não foi dele! Mas a gente deu início a essa jogada e o gol de cabeça do Ryan Vitor! E tem mais um lance, é o Standard Liege querendo voltar pro jogo! Tá achando que eles não tão mortos! Bola na área de cabeça foi por cima do gol! E olha só o Standard Liege chegando e botando bola na rede! Mais um lance! Bora que bora! Pitbull sozinho, irmão! É naquela pegada! Vai dominando no biquinho da chuteira! Chega pra cima dos caras! Vamos lá, Pitzeira! Vamos lá, moleque! Vai pra cima! Vai pra cima! Só ameaça! Vem, 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 vem! Lambretinha! Botou, puxou! Preparou, bateu em cima! Bola nossa! Vamos que vamos! Pitzeira só prepara! Deu o corte! Sobrou com o Liverpool! Vantagem no lance! Chute na mão do goleiro! Vai acabar o jogo, mas o Standard Liege vai ter mais uma chance! É o Carcela Gonçalves! Ele chega! Meu Deus! Vamos ajudar a zaga! Vai lá, Pitbull! Protege, irmão! Pitzeira! Tomou de boa! Deu uma de zagueiro e acabou com esse resultado! Estamos garantindo aí nossa vaga pras oitavas de final da Liga dos Campeões! Mais dois gols do Pitbull! Espantamos então o Fantasma, né rapaziada? Não deu eliminação como ano passado, ficamos em terceiro lugar no grupo! Agora já estamos em primeiro e vamos pra última rodada, precisando vencer pra garantir essa liderança e não deixar o Standard Liege nos passar! E anúncio do Bola de Ouro! Pela terceira vez seguida! Pitbull enraivado! Leva a taça, rapaziada! Três bolas de ouro seguidas! A gente vai em busca do Cristiano Ronaldo e depois do Messi! Vamos tentar e a gente tem o grande objetivo de ser o maior ganhador de bolas de ouro da história do futebol mundial! Estamos aí na sétima posição com 26 pontos na Premier League! Meio assustado com o time, ó! Tomamos 4x0 do Tottenham! Vitória no Everton! Derrota a vitória também pra cima do Watford! E cara, pelo amor de Deus, o time oscila pra caramba! Terceira bola de ouro da nossa história e dessa vez não foi o Mbappé o segundo colocado, foi o Rossoia! Rossoia do Cachima Rei Sol! E o Thiago Silva, renascido, tá lá em terceiro! Tem que tomar cuidado com ele! Se ele renascer o cara vai subir rapidamente de over e nas próximas a gente pode até perder pra ele! Mas nessa tivemos quase mil votos! Bora lá então encarar o time do Atlético Bilbao! Só a vitória nos garante a liderança nessa fase de grupos! Vamos lá então! A gente tem que superar os 17 gols do Cristiano Ronaldo em uma única edição de Champions League! É o recorde dos recordes! E se o Pitzeira, mano, marcar aí os 17, a gente iguala o Cristiano na artilharia da história! E se marcar nos 18, aí entramos ainda mais pra história! Olha a bola de cabeça com desvio! Gol do Liverpool! Mais um de Pitbull! Ele vai superar os 17 do Robozão, mano! Anota aí! Gol do Liverpool! É isso! Olha aí a jogada! Cabeciamos! Ela desviou no Ryan Vitor! Mas aí muito bem, né? Marcado pelo juiz, ele deu gol pra gente! Não quis nem saber! Haha! Pitzeira, ó! Se liga! Veio de cabeça! Ela desviou no pé do Ryan Vitor! Mas o gol é do Pitbull! Segue aí a máquina com três bolas de ouro e mais um gol na Liga dos Campeões! Gol do Liverpool de Pitbull! Ele não perdoa ninguém! Gol do Liverpool! E como diz o garoto Nel, ele é embaçado, papai! Olha só a batida lá no cantinho, bebê! Essa jogada pode ser até batida direta, mas se tu tocar aqui, ó! Eu acho que é mais jogo, hein! De repente a gente fuzila no canto! O Pitbull! Haha! Passou do primeiro, mané! Vem mais uma! Pitzeira! Olhou pra área, caprichou no cruzamento! Oh! Que golaço do Ryan Vitor! Com assistência de Pitbull! É gol do Liverpool! Olha só! Cara, brincou, velho! Gol do Liverpool! Aí, mano! Cruzamento na moral, golaço! Golaço do Ryan Vitor! O brabo tá na área! Ele tá ligado, ele tá doidinho pra encaçapar o terceiro! Mais um! Gol do Liverpool! Gol de Redstrick de Pitbull, mané! Gol do Liverpool! Só vai! Só vai! Só vai! Ele vai superar os 17 do Cristiano, hein! Vai se tornar o maior artilheiro numa única edição de Champions League! Anota aí que a gente vai nessa busca! Se eu não me engano, na temporada que a gente foi campeão, o Pitbull marcou 15, né? Ficou a dois gols do recorde do Cristiano! Mas dessa vez a gente tá disparando! Tem mais um lance! Pitzeira! Botou na frente! Chegaram! Ele toca ali! Boa! Boa, mano! Mete na área! Vem cruzamento fechado! Defesa do Atlético Bilbao tira! Pitbull livre de novo no meio! Só prepara! Fintou pra outra ponta! Bateu! Ela sai mascada com desvio no zagueiro! E rapaziada, uma partida sem a gente tomar gol não é uma partida completa! É inacreditável! Olha só o zagueiro central ali, o 28! Ele foi desarmar e ele deu um passe pro atacante do Atlético fazer o gol de honra deles! Reta final aí da partida, ó! Com assistência desse maluco que é o Angel! Já mete em marcha! Vamos lá, Pit! Recebe, garoto! Olha pro gol! O goleiro defendeu! Danado, hein! A gente ia meter o nosso quarto na partida! Vamos pressionar! De repente a gente consegue mais um lance! Bola lá pelo meio! Vai acabar o jogo! Já estourou o tempo! Vai tomar mais um, mano! Inaki Williams! Quem acompanha a série do Geração Gamer 2 do GG2 Futebol Clube! Tá ligado quem é esse Inaki Williams! Fim de jogo, manos! Leva a bola pra casa, a pitzeira! Mais um hat-trick pra conta! E mais gols ali pra chegar nos 17! Terminamos então na liderança! O estandar de Liege também garantiu a vaga na próxima fase e ficou pau a pau ali nas pontuações, ó! Grupo H deu o City Porto, no A, Real Madrid Milan, no B, Bayern de Munique Olympiacos, no C, Barcelona e Arsenal, o Grupo D, Fiorentina e PSG, no E, Rennes e o Nordestland, e no F, o Galatasaray e o Ajax! E aí, molecada, dá uma ligada! O pitzeira tem nove gols! A gente precisa, pelo menos, de oito pra igualar o recorde do Cristiano! E se a gente chegar na decisão, teremos dois de oitavas, dois de quartas, dois de semifinais e a decisão! Ou seja, a gente ainda tem sete jogos! Se ele meter, pelo menos, dois gols em um jogo e um em outro cada aí, em um em cada dos outros, a gente chega aos 17! Bora que bora! Tamo junto, rapaziada! Próximo episódio tem as oitavas da Champions, tem FA Cup, tem muita emoção! Valeu? É nóis!